Fala aí pessoal, apenas um videozinho rapidinho pra avisar vocês que ainda tá rolando a promoção do Pechincha Surpresa no AliExpress. Tô aqui no nosso canal de promoções no Telegram, eu postei aqui recentemente o Redmi 10, que é lançamento, tem 3 dias que lançou, saindo por R$908,00. Como eu sei que vocês gostam, Poco X3 Pro por R$1.154,00 e F3 por R$1.677,00. Só que se você não quer celular, não precisa se limitar só a isso, tem um cuponzinho de R$35,00 em compras, né? Esse é o mínimo que a gente tem aí, vai dar mais ou menos R$160,00, dando R$5,00 de desconto. Uma coisa interessante que o AliExpress habilitou pra essa promoção é o parcelamento de 12x sem juros em compras acima de R$40,00. Basta você clicar aqui que já vai aparecer a opção de 12x sem juros, não sei até quanto tempo vai durar isso. E recentemente, pessoal, chegou esse pacotezinho aqui pra mim. O que vocês acham que é? Aguardem por unboxing desse lançamento. Valeu!